Quer saber como fazer parte de uma faculdade gratuita e que tem um índice de mais de 90% de empregabilidade? Então vem comigo. A FATEC Indéatoba é uma das 70 unidades do Centro Paula Souza e ela desenvolveu um curso de gestão de serviços, que é o que eu estou sendo graduada agora, e o bacana desse curso é que ele foi desenhado através da necessidade do mercado atual da nossa região. Então foi levantada uma pesquisa, eles fizeram um levantamento do perfil desse profissional. Então o aluno de gestão de serviços é capaz de criar e gerenciar processos de estratégias de inovação de todo o processo das empresas e isso também em diversos setores, na parte de transporte, de saúde, lazer, turismo, varejo. É um profissional completo. Para saber mais informações e fazer sua inscrição, é só acessar esse link. Vem comigo!